Ora viva malta, cá estamos então para mais um vídeo e hoje para vos mostrar aqui mais uma revista Hugon, a revista Panini que sai então na Espanha e hoje com uma edição especial vem aqui então os cromos da Espanha, os cromos extra da Espanha. Alguns de vocês podem já pensar, ah mas esses cromos também vão sair no pack de substituição, portanto de novo sempre é que vale a pena comprar esta revista. Não é bem assim, a verdade é que há aqui cromos que não saem no pack de substituição, eu acho que até houve, eu sabia quais é que eram, acho que se não me engano são 3 jogadores, por exemplo o Novita é um dos que sai, mas acho que digamos assim por exemplo o Bruno Soriano acho que já não sai. Enfim, isto agora tinha que estar a comparar, também não vou comparar agora, o que interessa é ver então a revista, vou aqui então fazer a aberturazinha, esta revista como podem ver aqui custa 3,99€ ou seja 4€ e sai então apenas na Espanha. E portanto não me parece uma revista, lá está, já contrariamente às edições que eu mostrei anteriormente, parece que é um bocadinho pobrezinha, não é apenas esta folha de cromos de substituição, por 4€ a mim parece-me um bocadinho exagerado, mas pronto a folha também é valiosa, porque depois há muita gente a querer a folha, porque querem colecionar tudo, querem ter tudo, e portanto esta folhinha é sempre muito importante. Portanto vamos já começar com isto, já está aqui à frente, temos então aqui mais novos jogadores da Espanha, sendo eles então o guarda-redes Sérgio Rico do Sevilla, o Hector Bellerin, Arsenal, aqui o Sérgio Aspilicueta ou como diz o Nuno Luz, Aspicaleta, depois temos então aqui o Miquel San José do Atlético Bilbao, o Soriano do Villarreal, o Thiago Alcântara que joga então no Bayern de Nique, e depois temos então aqui o Lucas Vázquez, também aqui uma grande, como é que ia dizer, uma grande promessa então do Real Madrid, depois aqui o Ardoriz, aqui do Atlético Bilbao também, e por fim também a grande revelação aqui deste Mundial na Espanha, claro, na equipa espanhola, no Olito, o que ninguém, nunca ninguém pensaria que o Olito seria então um dos titulares da equipa espanhola, e no entanto tem sido e até tem jogado bem. Portanto, os novos jogadores, obviamente que a revista, o que interessa são estes novos jogadores, vamos só ver aqui muito rapidamente como é que será então a revista por dentro, diz aqui então o especial resumo da Liga 2015-2016, obviamente com o Messi e Soares em destaque, e depois aqui mais três jogadores, obviamente aqui também com o nosso Ronaldo, depois aqui lá está o Aduriz, que também está aqui na Folha, e por fim o Griezmann, Atlético de Madrid. Depois temos aqui o Oblac, a mãe já cá esteve no Benfica, agora o guarda-redes do Atlético de Madrid, que é o guarda-redes que só defendia muito bem o penalti, não é verdade? Naquele final contra o Real Madrid, aqueles penaltis que ele defendeu foram espetaculares, sem dúvida alguma. Depois temos então aqui o Saul, que é o jogador atual do Atlético de Madrid, que é a revelação 2015-2016 para a revista Rugon, ou para os utilizadores que devem ter votado a partir da revista. Depois Aduriz também o Rugon de Ouro, espanhol de 2015-2016, deve ser o jogador espanhol da época, portanto. Depois tem aqui o sumário, a Europa é nossa, portanto, exatamente a dizer que a Espanha tem ganho bastantes títulos a nível europeu, a nível de clubes. E demais, temos então aqui mais coisinhas, blá blá blá, publicidade, é uma caderneta, digo eu, ou não? Um póster do WWE, depois temos aqui então o Aduriz, que é o jogador, o jogador, revelação, não é revelação, é o Douro, jogador espanhol de ouro, portanto, o ponto de avança do Atlético de Bilbao, que também acho que já chegou neste europeu, pela Espanha, que lá está. Depois continua aqui a entrevista ao Aduriz, depois aqui a entrevista ao Sol, que com muitas, muitas citações que o rapaz deve ter dado. Depois o Denis Soares, do Villarreal, carreira profissional, começou no Celta B, passou para o City, Barcelona B, Sevilha e Villarreal, portanto, não foi assim uma carreira muito estável, foi sempre altos e baixos, digamos assim. Depois o Ablaco, o Mr. Cero, portanto, é o novo gol, o guardão, blá blá blá, com 24-0, ou seja, em 24 jogos não sofreu um único gobo. Lá está, só não sabe defender penaltis, não é? Depois o Meré, depois aqui lá a Liga desse Soares, portanto, o Soares que foi então o botador, não é, verdade? Que nos últimos jogos, fartou-se marcar, acho que em dois jogos marcou 7 ao 8, logo foi. Portanto, meteu logo a concorrência ao CR7, e o mesmo o Jonas, cá em Portugal, meteu-os logo ali ao canto, não deu hipótese. Depois tem então aqui o resumo da Liga, lá está, primeiro lugar Barcelona, 91 pontos, Depois o Real Madrid ficou a apenas 1 ponto, 90, teve a 12 ou a 13, logo foi, mas, depois conseguiu recuperar muito, mas não o suficiente para ser campeão. Depois o Atlético de Madrid em terceiro, 88 pontos, e depois, claro, o restante já muito afastado, Vila Real 64, Atlético Clube 62, o Bilbao, Celta de Vila, aqui com 9 itens de destaque, lá está, 60 pontos, Sevilha, 52 pontos, em sétimo, Malaga em oitavo, com 48, Real Sociedade também, com 48, mais em nono, e depois, claro, está, Pichichi, 2015, 2016, Luís Soares, o Dintuças, que então foi o melhor marcador da Espanha, e se não me engano, lá está, da Europa, não sei se foi eu, ou se o Iguain ainda o bateu, mas acho que não, acho que o Luís Soares foi mesmo o melhor marcador da Europa. Pois aqui, lá está, póster do Barcelona, já agora, para se ver melhor, não é, apesar da Luz estar aqui um bocado a chatear, mas esse é Barcelona, campeão, Copa del Rey, ah, é o vencedor da Copa del Rey, portanto, a Taça de Espanha. Cá está também, póster do Obaco, o Miss Tercero, Barcelona, depois Real Madrid, campeão da Champions League, portanto, lá, um décima, a décima primeira Champions League na carreira do Real Madrid, depois temos até aqui mais pósteres, Barcelona, depois aqui do, ora do Alavés, que interessante, Deportivo ou de Alavés, porque ascendeu à primeira divisão, e cá está o Beganés, que também ascendeu à primeira, é interessante, muito bom, muito bom, parabéns aos clubes, então. Pois aqui o Sevilha, ora bem, mal, tive aqui um problemazinho aqui com a bateria da câmera, nem reparei que estava a chegar mesmo ao fim, e portanto, disto, o vídeo, pumba, acabou a meio. No entanto, vamos aqui continuar a resumir, ficou mais ou menos aqui nesta zona, se não me engano, portanto, voltamos agora aqui para a Liga Espanhola, Betis em décimo lugar, Las Palmas em décimo primeiro, depois aqui o Valencia em décimo segundo, a grande desilusão desta época, depois dizem aqui, por exemplo, o Alcácer, que foi muito bom, deve-se ter sido o melhor dos piores, digamos assim, e depois a revelação, o Raume, guarda-redes, e o craque aqui, o Parejo, também deve estar por aqui o André Gomes, digo eu, cá está eu, André Gomes, provavelmente, eu não lembro bem da cara do Cancel, mas suponho que seja este rapazito aqui, digo eu. Depois temos então aqui o Espanhol, RCD Espanhol, da Barcelona, décimo terceiro, depois o Eibar, décimo quarto, depois aqui o Deportivo da Coruinha, décimo quinto, e depois aqui o Granada, décimo sexto, o Sporting de Guijón, décimo sétimo, depois aqui o Vallecan, décimo oitavo, estes já devem ser aqueles que desceram também, décimo oitavo, décimo nono, Getafe, e vigésimo, em último lugar, o Levante. Depois temos aqui uma espécie de historial do Dani Alves em Cromes, portanto, começou em 2003, 2004, quando ainda jogava no Sevilha, aqui também ainda no Sevilha, 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 depois aqui é que transferiu para o Barcelona em 2008, 2009. Ele diz aqui que é o estrangeiro com mais vitórias na história da Liga, 277, entre Sevilha e Barça. Depois aqui tudo Barça, obviamente, aqui também o Cromo dele no Mundial, de 2014, até chegámos até o último Cromo de 2015, 2016. Depois aqui os Quilhares Europeus, portanto, os melhores marcadores, digo eu, Europeus, cá está Soares em primeiro, 35 jogos, golos 1.14 por jogo, o que dá então 40 golos. 40 golos. Depois aqui o Iguain ficou em segundo, 36 golos. O Ronaldo, 35 golos, o Jonas, cá está o Jonas, 30, Jonas com acento, não sabia. Portanto, o Jonas, 34 jogos e fez 64 golos, não, 32 golos, desculpem, isto é que é os pontos, 64. E depois aqui vai o Vandowski em quinto, Ibrahimovic em sexto, Suleimani em sétimo, cá está também o Suleimani. Portanto, dois do campeonato português aqui no top 10, bem bom. Depois o Messi em oitavo, o Messi marcou 26, o Suleimani marcou mais um, depois o Aubameyang em nono e, por fim, Harry Kane em décimo. Depois aqui temos até um duelo entre Griezmann e Diego Costa, pois lá está, eles fazem isto várias vezes, acho eu. Portanto, poderas personales, são super heróis. Portanto, aqui o Griezmann, por exemplo, é muito bom, velocidade, remato e golo. O Diego Costa é mais na potência e também no golo. Pois aqui até diz quem é que decides, o Griezmann ou Diego Costa, quem acha que é o melhor. Depois, temos então aqui os talentos do Real Madrid, digo eu, não é? Kaze, que é o Casemiro, contra Rames e Isco. Portanto, isto aqui, enfim, deve estar aqui a dizer o que é que é um é melhor, o que é que é pior. Vamos aqui estar aqui também a focar nisto, não é? Depois aqui o que é o que é o passatempozinhos. E depois aqui o Rashford, aqui o jovem promessa do Manchester United, também. E que é o que acho que quando entra marca um golo ou vá o quê. E depois temos então aqui o, lá está, o campeão inglês, Leicester. Leicester Top Secret. Portanto, desvela los secretos del milagro. Portanto, diz quais é que foram, quais é que são os secretos para ter ocorrido este milagro, não é? Mas, depois temos então aqui o multi-rugon, multi-ranking rugon. Portanto, isto deverá ser um onça de moda com o Sérgio Rico, com os alunos, é gostoso, estou bem, blá 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 blá. Não percebe bem o que é que será isto, mas depois diz aqui top, porteiro areola, top defensa amere, top médio busquets e top delanteiro o Yard Zabal. Portanto, isto será um ranking rugon, não sei como é esse processo é isto. Depois, quem é que sobe, Diego Llorente, Vieira e Luís Albert, quem é que desce o Arda, o Turan, o Llorente e o Bacalé do Valência. Pois aqui, uma menção é verdade, Mo contra Pep, portanto, já sabem, Manchester United, Manchester City. E Douglas Costa, aliás, que joga então no Bayern, e tem feito grandes, grandes jogos, de uma das grandes contratações do Bayern, nesta época que passou. Depois, claro, aqui, fazer ainda menção aqui à revista Rugon, de especial Eurocopa, portanto, também por 4 euros, vocês conseguem 3 limitadas e 2 saquetas. As 3 limitadas aqui, Griezmann, Ibrahimovic e Hazard, mais 2 saquetas Adrenaline, esta vocês, espero eu, que já tenham visto esse vídeo que eu fiz. E pronto, terminamos aqui a revista, uma revista até porreirinha, digo eu, para ver. Do que um membro, por exemplo, da Crax, esta parece-me melhor, parece-me ter-me um bocadinho mais, de um conteúdo mais, mais aceitável, considerando o nosso. O nosso parecia que aquilo estava ali um bocado a encher, e era só estatísticas e coisas um bocado interessantes. Este não, este parece-me até mais aceitável. Lá está, é outra atenção dada, lá está, o público espanhol, se calhar, exige mais, enquanto, se calhar, nós não exigimos assim tantos, e por isso é que eles fazem por cá as coisas a martelo. Enfim, digo eu também. Vamos então acabar, malta, espero que tenham gostado, se sim, já sabem, deixem o vosso gosto, os vossos comentários também, são sempre bem-vindos. Subscrevam o canal se ainda não tiverem subscrito, e encontremos-nos em mais vídeos, ok? Fiquem bem, até à próxima. Tchau. Ui, aqui.